Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema Sabe garoto, essas duas palavras Resolvem todos os seus problemas Tem razão, veja o Pumba por exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai que bexame Era um bexame Quis mudar meu nome O que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu... Ei Pumba, na frente das crianças não Ah, desculpe Rato na matata É lindo dizer Rato na matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Rato na matata Bem-vindo ao nosso humilde lar Vocês moram aqui? Moramos onde queremos É, lar é onde o bumbum descansa É bonito Que fome Eu seria capaz de comer uma zebra inteira Aqui não tem zebra Um antílope? Não, não Coelho? Não Ouça aqui Vivendo com a gente vai comer como a gente Olhe Aqui é um bom lugar pra descolar algum grupo Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo Hum, hum, hum Gosto de galinha Viscoso, mas gostoso Isso são guloseimas raras Hum Uma noz Muito gostosa e crocante Vai aprender a gostar É o que eu digo garoto Esta aqui é a boa vida Sem regras ou responsabilidades Hum, é do tipo cremoso E acima de tudo Sem problemas E então? Tudo bem, ratuna matata Piscoso, mas gostoso É isso aí Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna matata Ratuna matata Ratuna matata Ratuna matata Tchau, tchau.